Vamos lá meu povo com mais um vídeo, estou eu aqui na praia do Porto de Nassau, domingo dia 13 de outubro de 2024 Então o domingo está movimentado por aqui, a nossa querida praia deserta Nos meses que faz mais sol e nos feriados nós temos aí uma movimentação na praia Então vamos fazer um vídeo aqui começando da praia do Porto de Nassau e vou até a praia de Mamugabinhas Mostrar pra vocês aí nesse domingão como é que está a movimentação por aqui Então um dia depois do dia das crianças, vocês acompanham comigo aqui mais um vídeo Então esse vídeo não será postado no domingo, vou postar ele na segunda-feira Mas aí vem comigo pra você ver aí como é que está hoje a movimentação aqui na praia do Porto Então os carros pessoal estacionam ali pra trás, muita gente tem aí já a consciência de não trazer o carro ali pra beira da praia se não atola Lá no horizonte está a ilha do Coqueiro Solitário Ali na frente o pessoal vai montando as suas barraquinhas, fazer esse churrasquinho Lá na frente fica a lagoa, ali tem alguns carros né Ali tem algumas pessoas aí que levam o carro mais pra perto da praia Mas deixando claro pessoal, primeiro você pode atolar seu carro aí, segundo também você pode estar pisando aí os ninhos de tartaruga né Então pela regrinha aí, proibido chegar com o carro aí na beira da praia né Mas vamos lá Eu vou mostrar um pouquinho aqui de Porto de Nassau e depois eu vou seguir para Mamugabinhas Eu quero ir até a Foz dos rios Ilheitas e Mamugabas na maré alta de hoje que vai ser 1.8 Quero mostrar como é bonito lá pra vocês Então como eu sempre falo, você que tem medo de praias desertas Fica assustado né E muitos comentários negativos são feitos a respeito dessa praia Inclusive por pessoas que nem vêm aqui E isso afasta os turistas né Então o próprio cidadão de Barreiros ele acaba afastando o turista da praia Onde eles pensam em ganhar dinheiro no futuro com turismo aqui Mas como é que vão ganhar dinheiro desse jeito né Mas aqui é tranquilo pessoal Essa historinha aí de ser perigoso ficou no passado Então você que quer vir, pode vir qualquer dia da semana que vai ser tranquilo Mas se você se sente bem com mais pessoas Então você vem aí nos finais de semana Mas eu prefiro durante a semana viu Quando não tem ninguém por aqui Por isso que ela é minha favorita Prefiro durante a semana quando não tem ninguém Do que quando tem muita gente assim Infelizmente Tem muito lixo espalhado por aqui Inclusive eu acho que a prefeitura não recolheu mais o lixo aqui do tonelzinho E daí fica muito lixo Na areia da praia Então Também tem muita gente que não tem a consciência De deixar lixo por aqui Sempre foi um mal dessa praia Não é de hoje De muita gente vir E deixar todo o lixo que produz na praia A água hoje pessoal Aqui na beirada não tá Azul né Não tá azul O azul tá mais lá pra dentro Mas lá pro lado de Mamucabinhas Aparentemente tá melhor Mas é que o vento hoje tá muito forte Isso mexe com a água Mas vamos lá na Foz dos Rios Passar ali nas pedras Sem tomar um banho Porque a maré tá alta né E tá subindo ainda Aí eu vou tentar chegar lá na Foz dos Rios Pra mostrar pra vocês Mas a água tá um pouquinho mexida por aqui Mas com certeza por conta dos ventos Não tá 100% hoje não Mas vamos lá Vamos seguir aí o passar ali nas pedras Mas é um jeito de não tomar um banho das ondas Então tá a ilha ali no meio Hoje resolvi vir aqui justamente por conta Da maré alta Que eu quero filmar lá A Foz dos Rios né O tempo tava até nublado Mas melhorou agora E o cenário é espetacular Lá no finalzinho da praia de Mamucabinhas Eu quero mostrar pra vocês É que na última vez eu acabei não trazendo O drone pra fazer as imagens aéreas Aí hoje Vou aproveitar aí E fazer umas filmagens de lá pra vocês Segue o vídeo Não sai do vídeo Porque eu vou deixar As imagens da Foz do Rio no final São 9km de uma estrada de terra até aqui Eu comi uma poeira danada Meu olho chega tardendo De tanta poeira Porque tem muitos veículos passando né Mas graças a Deus chegamos aqui Vamos resistindo a essas imagens Hoje eu vou fazer imagens aéreas desse trecho Eu já fiz na semana passada Eu vou deixar imagens aéreas só no final do vídeo Lá do trecho de Mamucabinhas Então tá aí o povo aproveitando A praia do Porto Repetindo mais uma vez Se tu tem medo De vir durante a semana Vem final de semana Que vai ter Sempre o pessoal por aí Curtindo e aproveitando a praia Ok pessoal Eu vou seguir aqui filmando Pra subir aqui Na Pedra do Conto Olha como o mar tá agitado Essa semana teremos marés bem altas Então vamos descer com cuidado aqui E vamos tentar passar Quando não vier uma onda Senão o banho é garantido Olha só Nem é por mim Mas é Vou dar um banho na bike aqui Então pra você que vem assim Se a maré tiver alta Você não passa por aqui Você vai lá por cima Que tem a estradinha lá por cima Tá vindo uma onda alta aqui Eu vou esperar ela passar Logo após ela Vamos tentar atravessar aqui Ó Vamos tentar passar aqui Sem escorregar da pedra também né E vamos passar Vamos passar Consegui Consegui passar Sem tomar um banho Mas vamos lá Tá daí maré alta Tem uma estradinha ali Atrás das casas Tem uma bucabinha Acho que eu vou pegar ela E vou sair lá No Pontal Aí vem daí Deixa eu dar uma pausa Enquanto eu subo aqui Na pedra do conde Então pessoal Essa é a pedra do conde Registrei imagens pra vocês Aqui semana passada Inclusive mostrando cenários Bonitos pra se tirar foto Aqui na vegetação Vamos seguir Mostrar pra vocês Ali tem Também acesso Pra carros aqui em cima E você consegue vir E acessar aqui em cima Um mirante também Tá bem fácil de enxergar Agora eu vou descer ali E vamos seguir pela praia de Mamucabinhas Até lá Na Foz dos Dios Então deixando claro Somente final de semana É assim aqui pessoal Durante a semana é bem tranquilo Bem deserto Mas eu vim hoje justamente Por conta da maré alta Pra mostrar pra vocês lá no rio Como fica Sensacional Então vamos lá A maior parte que vem aqui É pessoal de Barreiros mesmo Que vem aqui na praia Alguns de cidades vizinhas Mas são poucos os turistas de fora Mas aí já vieram bastante pessoas Aqui ao longo do tempo Desde que a gente começou a filmar Descritos do canal De outros estados Conhecer Essa praia magnífica Então Aqui em cima tem bastante carros também O pessoal fica por ali Vende moto Ó Tem uns mais corajosos Que chegaram com o carro até aqui Se descer e atola É claro Então o pessoal vem até aqui Mas é isso aí Vamos lá Pra não perder o horário O nível mais alto da maré Que é justamente Quando eu quero estar lá no rio O ponto negativo Né pessoal Eu tava falando ali atrás Que é a questão do lixo né É um problema antigo Dessa praia viu Antigo Felizmente A educação das pessoas É zero né De questão do lixo aí Acaba deixando bastante lixo Por aqui Ó Então o pessoal Vá aproveitando Maré mais alta Agora tem um pouquinho De sargados aqui na frente Por isso que vocês estão vendo Marrom E aqui na frente É a praia de Mamucabinhas Lá tem as casas Por trás das casas ali Tem uma estrada Eu vou pegar ela E vou sair lá naquele pontal Então de lá Eu volto com a filmagem E no final do vídeo Eu deixo as imagens Do rio Lá da Força do Rio Então eu vou ter que me apressar Porque não é fácil O caminho até lá Mesmo de bike Mas tem alguns atoleiros aí A areia é muito fofa É ruim viu Minha bike é normal Não tem aquele pneu gordinho Pra pedalar aí na areia Mas tá aí o pessoal Aproveitando Mais uma vez repetindo Se você fica inseguro De vir aqui Vem aí no dia do domingo Então é desse jeito Vocês vão vendo Consegui o nosso vídeo Não esquece de deixar o like De compartilhar Se inscrever no canal Tá a ilha ali Do copeiro solitário Então segue o vídeo pessoal Eu vou dar uma pausa Aqui agora Não vou fumar Passando o meio povo aí não Mas aí eu vou dar uma pausa E a gente segue lá Daquele pontal Lá pra frente Eu vou querer mostrar O mar E depois a Foz do Rio Pra vocês Segue o vídeo Pronto meu povo Cheguei no pontal agora Pedalei aí Por trás das casas Tem uma estradinha Começa Depois da terceira casa E ela saiu por aqui Então saí aqui Aqui ficam as últimas Duas casas As casas aqui De Mambucabinha São casas de alto padrão É um negócio aí Chique de luxo Até os carrão Que tão parado aqui No estacionamento Dessa casa Só tem carrão De rico Pra você ter ideia Vou mostrar mais de perto Aí o Branca Leão BMW Aquele Jeep verde Não sei nem o que é Só tem carrão aí Pra você ter ideia Então você que quer se aventurar Comprar um terreno aqui Mambucabinha e tal Uma casa Já vai vendo aí O padrão Qual é Porque sempre aparece pessoas Me perguntando Se o terreno por aqui É mais barato É o contrário Aqui é mais caro ainda Aqui é coisa reservada É pra quem quer luxo Quem quer Tranquilidade Exclusividade E é essa praia aqui Então eu vim de lá Toda a extensão da praia Aqui não tem ninguém Praticamente Alguns turistas Ali nas casas Lá da frente E agora nessas daqui Pra você ter ideia Agora eu vou caminhando Um pouquinho Pra sair lá Na Foz dos Rios O lixo que aparece aqui Não é deixado por turistas Nem por banhistas Dessa área É lixo que vem aí pelo mar Estão deixando bem claro aqui Ali tem uma lancha De luxo também Só pra você ter ideia Então Se você tem essa dúvida aí Que vai encontrar Terreno barato Aqui em Mamucabinhas Casa barata Amigo Pode desistir Aqui é luxo Navio lá no horizonte Ver se eu consigo filmar Aí Olha lá Navio de contêiner Vamos seguir Então aqui são as últimas Duas casas Depois dessas casas aqui Não temos mais Nenhuma construção Então vamos seguir Até a Forra do Rio Lá que vocês vão ver Embora quando a água Hoje não tá igual A da outra semana Os ventos fortes Mexem aí Nos sedimentos E a água Não fica lá Essas coisas Mas aqui tem uma Coloração azul É só esse vento Dar uma parada Eu mudar de direção E a gente vai conseguir Aí uma água bem bonita Então vamos deixar Isso bem claro Que não só as chuvas Mexem com a água Mas os ventos fortes Também O vento tá intenso Tomara que o selar Filtre bem aí Não deixe passar Tanto vento Porque senão Vocês não vão nem me ouvir A última casa é essa E logo depois Apenas o verde Temos a vegetação De rexinga Depois o mangue E o rio O rio Ilhetas Que lá na frente Se encontra com o rio Mamucabas E deságuam No mesmo lugar Infelizmente A gente vê muito lixo Nessas praias desertas Deixando bem claro Mais uma vez Não é De banhista Que vem aqui não Porque não vem Praticamente ninguém aqui Vou deixar bem claro isso aí Antes que alguém julgue E Isso aqui pessoal Vem dos rios E vem também aí Dos navios Que passam aqui em frente Inclusive eu acho Bastante material Com escrita Em espanhol Em inglês Com aquelas leis Da China Não sei se é mandarim Que chama Então Deixar bem claro isso aí Tem Que o lixo Uma parte vem dos rios Outra parte aí Vem Dos navios Deixar bem claro isso aí Então é isso Mare é alta Mas hoje Tá um pouquinho agitado Contra 200 Aí vamos seguir O nosso vídeo Até lá A divisa de Barreiros Itamandar Barreiros tem três praias Lá no horizonte Fica a praia de Valdouna No meio a praia do porto Onde eu comecei o vídeo E aqui no norte Extremo norte Aí estamos na praia De Mamucabinhas Então vamos lá Você consegue chegar Aqui Se vier com um carro Que anda em areia Nesse Esses carros 4x4 Com aqueles pneuzão O pessoal Faz trilha Então você anda aqui Tipo Você vem lá Da praia do porto Desce a pedra do conde Pega o caminhãozinho Por onde eu vim de bike E você chega aqui Fácil Fácil O pessoal de moto Também consegue chegar Pela trilha Porque assim Pela areia da praia É proibido Tem que ser pela trilhazinha Que o pessoal Sempre passa Tem gente que passa ali De quadriciclo Praticamente Sempre tem gente aí Nas casas O pessoal passa De quadriciclo Ali Na trilhazinha E a trilha Ela segue por aqui Por dentro do mato Eu tô vindo pela beira da praia Porque a última vez Que eu inventei De passar ali pela trilha Tinha uns espinhos Que furou pela minha bicicleta Eu não vou mais por ali não Vou por aqui agora Furou justamente os dois Ainda bem que eu ando Com câmara de ar Olha pessoal Então vamos lá Deixa eu dar uma pausa Ali na frente eu volto O mangue tá bem aqui Porque o rio passa bem do lado A fazenda Mamucabinhas Fica em Tamandaré Porém a praia de Mamucabinhas Fica em Barreiros E quem divide os municípios É o rio Que fica aqui atrás Aqui pessoal Do lado direito Tá o oceano Atlântico Faixa de areia Aqui do lado esquerdo A vegetação de restinga E o rio Ilheitas Passa bem aqui do lado Ele tá bem verdinho Nesse horário Aí fica um pouquinho Meio que contra o sol ali Também tem umas nuvens Que podem tirar um pouquinho Do reflexo Mas dá pra perceber Que ele tá bem verdinho O drone Vai conseguir ver melhor Mas tá ali Ali eles se encontram Com o rio Mamucabas Eles desembarcam Bem ali na frente Aí lá no horizonte Tá Tamandaré Tem uma turma aí Fazendo Passeio de bugue aqui Olha só Então vocês vão vendo aí A beleza do local Quero chegar até lá na Foz Onde tem A parte mais bonita Que eu quero mostrar pra vocês Então Seguindo o vídeo aí pessoal Só vou finalizar Quando mostrar a Foz do Rio Pra vocês com as imagens da área Esse é o trecho Onde o rio Chega mais próximo do mar Olha só Que bonito né Vamos chegar aqui Próximo ao rio Aqui mais de perto Essa água É muito bonita Não sei se ela Consegui captar O que eu tô vendo Mas a água tá verde Sensacional Vamos dar uma olhada Aqui de pertinho Então desse lado É barreiro Do outro lado Tá Tamandaré Pessoal Esse rio aí que divide A água aqui na beirada É cristalina Vocês vão vendo Mas é muito bonito Viu Não sei se sei lá É o capital Que eu tô vendo A olho nu aqui Água verdinha Bem massa Sensacional Consegui Eu quero Já falei Terminar o vídeo Lá na Foz Dos rios Também tomar meu banho É claro Bem pessoal Aqui na frente Tá a Foz do Rio Eu vou deixar As imagens aéreas Todas aí No final do vídeo Então Com a maré alta Assim fica mais fundo Só nadando Pra você passar De um lado Pra outro Mas tem acesso Ali pela praia De Boca da Barra Que é mais fácil Vejam só O pessoal Aproveitando do lado De lá Então pra você Que vem por Tamandaré É bem mais fácil Viu Você vem por uma Ruazinha Para ali o carro Numa parte larga Que tem Caminha mais uns 300, 400 metros E vai tá aqui Agora desse lado Que eu estou Pela praia de Mamucabinhas É mais complicado Mas aí Esse pedaço aí Pra quem vem de Tamandaré É fácil de chegar aqui Na Foz do Rio Então vocês vão vendo aí Olha só A molecada Se divertindo Do outro lado E aqui Onde vem o rio Mamucaba Daqui vem o rio E o leito E vocês vão vendo aí Olha só E aqui Acabei trocando Dizendo Na hora que eu pulo Ali Nem peguei o pulo direito Pra pular Tem que conhecer Tem que ter Conhecimento Da área embaixo Porque as vezes Fica toco de mangue Quebrado Se a pessoa pular Ali em cima Do toco Já era Olha lá pessoal Então lá na frente Fica a cidade De Tamandaré Vai vendo Então é isso Vamos filmar mais um pouquinho Da Foz do Rio E encerrar o vídeo Com as imagens aéreas A água do Rio Aqui é cristalina Pessoal Como vocês vão vendo O mar que invade Por aqui Fica assim A água bem cristalinazinha Bem limpinha Muito bom pra tomar banho Pena que mais uma vez Hoje o céu Não tá cem por cento Ainda tem bastante nuvens E tá um azul Bem apagadinho Aí no céu Se tivesse com o céu Totalmente azul Ia ficar mais bonito Da gente ver aqui Mas faz parte Natureza Vamos seguir Pra mostrar a Foz ali Depois as imagens aéreas Vai vendo aí Só pessoal Mais um pouquinho aqui Da margem do Rio Olha só Que água cristalina Que sensacional Então tá vendo Tamandaré termina aqui Ao sul Com essa Foz incrível Ao norte Com a Foz do Rio Formoso Lá na Praia dos Carneiros Então esse é o comecinho De Tamandaré E lá no final Na frente Praia dos Carneiros Que vocês viram O vídeo antes desse Lá na frente É a Praia de Boca da Barra Começa aqui Já do outro lado do Rio E o pessoal Aproveita aí Vindo ali Por Tamandaré Você consegue acesso Pra esse lado Você pode ter seu guarda-sol Suas cadeiras com o pé-sol Trouxeram ali Ali na frente Também tem algumas estruturas Que vendem comida E Um trecho que o pessoal Procura aqui Da Boca da Barra É esse Por conta que O mar aqui é calmo Enquanto o trecho lá do meio Vocês vão vendo A faixa de alia lá É vazio Porque o mar ali É agitado Então com ondas fortes E pra lá Fica a Praia do Forte Lá onde tá aquele Monto de Guarda-sol Que é bem movimentada Depois a gente tem Pontal do Lira Praia Tamandaré E vai andando por aí afora Chegar em Carneiros Então é isso Esse é o cenário Vamos agora com as imagens aéreas Pra vocês verem direitinho A geografia aí Da fora desse rio E é isso Então aqui Praia de Mamucabinhas Barreiros Vim lá da Praia do Porto E Aqui na frente Praia de Boca da Barra Tamandaré Então aqui o rio é A divisão aí Dos dois municípios No litoral sul de Pernambuco Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Então Deixando bem claro Esse vídeo foi gravado aqui No domingo Dia 13 de outubro de 2024 Um dia depois Dia das Crianças É isso pessoal Hoje procure um lugar Mais calmo pra relaxar Eu amo esses lugares assim Claro as praias Estão tudo As praias mais conhecidas Estão tudo lotadas Muita gente né Mas aqui Quem procura Tranquilidade Então é uma ótima opção A forte desses rios E você tem acesso fácil Vindo por Tamandaré Então se você quer conhecer A forte dos rios aqui As imagens da elas Vocês vão ver como é Você que não viu ainda Aqui no canal Muito obrigado Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.